Entenda toda a polêmica envolvendo o caso da influenciadora Mariana Ferreira. A justiça entendeu que o réu André de Camargo Aranha não teve intenção de estuprá-la. Tudo isso e muito mais você confere agora. Está no ar mais uma edição do Rio de Janeiro e Alto Trevo. Apresentado por Daniel Brunson e pelo Matheus Versos e também o Bairro. Opa gente, Daniel Versosa. Opa gente, Matheus Versosa. Nós estamos ao vivo diretamente dos estúdios NIT com nova notícia no ar. Na noite do dia 15 de dezembro de 2018, provavelmente foi a pior noite da vida de Mariana Ferre. Tudo ocorreu na festa de abertura do verão Music Sensei do Beat Club Café de la Musique em Jurerê, Florianópolis. Mariana na época estava com 21 anos e trabalhava como promotora do evento. Ela era responsável por divulgar a festa nas redes sociais. Um vídeo onde mostra a Mariana subindo um escado com a ajuda do André em direção a um camarim restrito da casa vazou na internet. Segundo o que foi apontado, nesse momento a Mariana já estava fora de si. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Roda aí. Agora vamos falar sobre as denúncias. Em julho de 2019, o primeiro promotor a assumir o caso denunciou o André Aranha por estúpido e vulnerável. Quando a vítima está sob efeito de álcool ou de algum entorpecente e não é capaz de demonstrar consentimento ou de se defender. Ele também pediu a prisão preventiva de Aranha. A justiça aceitou, porém, foi derrubada e eliminada de segunda instância pela defesa do empresário. O jornal The Intercept Brasil publicou um vídeo onde resume bem o caso. Vamos dar uma olhada para vocês aí de caso entenderem melhor. Pode rodar. Aranha foi identificado pela polícia como o autor do estupro, que ocorreu em uma festa no fim de 2018 em Florianópolis. Ainda assim, a justiça o inocentou. Para o Ministério Público, Aranha cometeu estupro culposo, pois não teria tido a intenção de estupro. Essa tese não tem qualquer precedente na justiça brasileira. Ela também contradiz a tese inicial do próprio Ministério Público, que considerava o empresário culpado por estupro de vulnerável. Até então, Mariana era virgem e afirma ter sido drogada na noite do crime. Aranha é defendido no processo por Cláudio Gastão da Rosa Filho, um dos advogados mais caros de Santa Catarina. O Intercept teve acesso às imagens das audiências do caso, que mostram Cláudio Gastão humilhando Mariana. Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Como é que é do alféguio moral contra mim? O senhor tem idade para ser meu pai, até os fatos. Mariana, que não vai dar, cara? Eu tenho uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que o meu filho não encontre uma mulher que nem você, não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho, tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso? Mariana, vamos ser sinceros, fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdiste o emprego, atavas com aluguel atrasado sete meses, eras uma desconhecida. A audiência vira uma cena de terror para Mariana. O advogado insiste em mostrar fotos sensuais dela, tiradas antes do estupro e que em nada tem a ver com o caso. É só para mostrar, essa última foto que ela mandou o defensor Cúmulo juntar, e que ela diz que foi manipulada, essa foto aqui foi extraída de um site do fotógrafo, onde a única foto, chupando o dedinho, e com posições ginecológicas ali, é só a dela. O único site que tem ali, não tem nada demais essas fotos. Realmente, são de roupa, não tem nada demais mesmo. A pessoa que é virgem, ela não é freira não, doutor. A gente está no ano 2020. Não é freira, é uma coisa que é freira. Por que você apagou essas fotos? Essas fotos não tem nada demais. Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa tacarinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Meu Deus, é maior que tudo isso, você pode dizer assim. Mariana, Mariana, se tu quiser recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o atá, não tem problema, tá? Eu só peço que... Eu não tenho respeito, doutor, excelentíssimo. Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. A OAB de Santa Catarina e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos solicitaram esclarecimentos ao advogado e ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre a sua conduta durante o interrogatório. Da justiça, Mariana recebeu apenas o direito de ter o tratamento psicológico dela, da mãe e da irmã menor pago pela boate em que o crime ocorreu. Alguns youtubers comentaram sobre o assunto, começando pela Dani Russo, que disse o seguinte no Twitter. Quem apareceu também para falar sobre o assunto foi o Felipe Neto. Ele disse o seguinte. Não existe estupro culposo. Não conheço os detalhes do caso, mas isso posso afirmar com 100% de convicção. Não existe estupro sem intenção. Isso é um absurdo. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Qualquer novidade sobre o caso, estaremos trazendo aqui para vocês. Mas, por enquanto, eu quero saber o que você achou dessa sentença. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! E aí Legenda por Sônia Ruberti